Cheguei, pai. Oi, pai. Oi, tio. Ô, pai, o senhor sabe que o tio Alberto vai estar lá, né? Dez anos sem se falar, pai. Você deveria ligar pra ele. Eu? É. Ligar pro tio Alberto. Ele é um cabeça dura. Sempre foi. Nem vai me escutar. Se ele soubesse o quanto eu me espelhei nele pra ser quem eu sou hoje... Mas aposto que ele nem ia querer me ouvir. Estou te ouvindo assim, irmão.